Vem chegando sem apelar porque está começando mais uma aula aqui no Puxa Língua, seu canal com aula de português, redação, interpretação, com muita coisa boa que você já sabe. E nós estamos no módulo Linguagem Estilística e Semântica. E nesse módulo nós temos aí várias aulas sobre funções da linguagem. Você já viu uma aula introdutória, se você não viu, vai aparecer o card para você ver, porque é importante você ver essa introdução antes da gente passar adiante. E hoje nós vamos ver a primeira das funções da linguagem. Nós vamos ver as seis funções, uma a uma, em detalhes, para você entender todas, tá bom? Vamos ver então qual é a função que vai ser tema da aula de hoje. Chega na vibe! Muito bem, está aí na tela para você. Hoje nós vamos falar da função conativa ou apelativa da linguagem. Nome bonito, né? Conativa. E aí nós temos algumas imagens que já te dão uma ideia do que pode ser essa função conativa ou apelativa da linguagem. Nós temos ali o Papa fazendo aí uma pregação, provavelmente. Nós temos um megafone de alguém que provavelmente está fazendo um discurso. E nós temos aí duas pessoas conversando. Vamos ver então um pouquinho dessa função conativa ou apelativa. Olha só, as características da função conativa ou apelativa. Primeiro, a ênfase nessa função, ela está no receptor. Está na pessoa que vai receber a mensagem. Pode ser o ouvinte, pode ser o leitor, é o interlocutor. Então, a pessoa que está recebendo aquela mensagem que você está falando. A gente pode chamar de receptor, interlocutor e também de destinatário. Às vezes acontece de aparecer a palavra destinatário aí e está tudo bem, está tudo certo, não tem problema, está tudo ok, tá bom? Agora, vamos ver algumas das características individualmente. Certinho? Olha só. Primeiro, qual que é a característica desse texto? Busca-se influenciar o interlocutor, o receptor. Convencer o receptor a fazer alguma coisa. Por isso que na capa tinha o Papa, tinha duas pessoas conversando, tinha um megafone. Porque você está tentando convencer alguém de algo. Isso é muito comum em pregações religiosas, né? Por isso a imagem do Papa, porque o líder religioso vai falando as coisas para tentar mudar a vida ou mudar aspectos na personalidade dos fiéis daquela religião. Isso é muito comum em discursos políticos, porque o candidato, às vezes, quer ganhar voto e tudo mais. Ele vai argumentando ali para levar a pessoa a tomar uma determinada atitude. Geralmente, você vai apelar para as emoções ou para as necessidades do interlocutor. Isso aí você pode ver que na política e na religião é muito comum também. O pastor, o padre, o líder religioso apela para a emoção, apela para as necessidades, apela para os sentimentos do ouvinte, do receptor e do destinatário da mensagem. A mesma coisa nos discursos políticos e tudo mais. E uma característica muito interessante é que se usa verbos no imperativo. Usa-se verbos no imperativo para exprimir um pedido, uma ordem, um estímulo. E aí tem, por exemplo, faça... É muito comum nos discursos políticos, até mesmo na época de campanha dos candidatos, falar vote em quem te representa, vote em quem vai mudar, mudar, mudar. Então, isso é muito comum. Usa-se esses verbos no imperativo. Lembrando que se você não sabe o que é o verbo no imperativo, é sempre aquele verbo que está dando uma ordem. Por isso que chama imperativo. Lembra do imperador? Não é aquela pessoa que manda, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, imperador é aquela pessoa ali que ordena as coisas. Por isso os verbos no imperativo são verbos que caracterizam um tipo de ordem. Mesmo que não seja uma ordem direta. Às vezes você está falando assim, por favor, pegue para mim, pegue para mim. Só que, apesar de ter um por favor, é alguma coisa que você está mandando alguém fazer. Você está determinando que a pessoa faça aquilo para você. Então, olha só. Tem pegue, como a gente acabou de falar, compre, vote, mude, transforme, ajude o próximo. Respeite as pessoas. Então, o verbo com essa característica de estar mandando alguém fazer alguma coisa. Essas são as características, então, do texto em função conativa. Da função conativa da linguagem. Vamos ver onde que a gente encontra essa função conativa. Você encontra em propagandas. É muito comum falar Ah, tinha uma propaganda antiga. Eu vou fazer a propaganda aqui porque é sacanagem, né? Mas, ô, ô, garoto, se você estiver assistindo essa aula, me manda um chocolate aí. Mas tem uma propaganda antiga que é clássica, Que é de uma menininha com um chocolatezinho batom, assim, balançando e falando Compre batom, compre batom, seu filho merece batom e tal. É um tipo de linguagem conativa, de função conativa da linguagem. Ela está usando o imperativo compre, 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 compre. E está tentando convencer a pessoa ali a fazer a compra daquele chocolate. Garoto, me nota, viu? Manda aí para mim, que eu adoro chocolate. Tem também os discursos políticos e religiosos, que eu falei para você várias vezes. E tem as cartas argumentativas. Se algum dia você estiver fazendo uma prova, alguma coisa assim, que te pediu uma carta argumentativa, É um modelo de carta em que você está escrevendo para alguém, para uma empresa, para uma pessoa. E você está argumentando com essa pessoa. Você quer levar essa pessoa a tomar uma atitude. Então, você tem que usar essa função conativa, essa função apelativa. Fala apelativa porque você está apelando ao outro, você está pedindo ao outro, você está ali, é tipo, me ajuda, faz o que eu estou te pedindo. Então, por isso que a gente chama de apelativa. Olha, vou dar um exemplo para você aí dessa linguagem conativa, dessa função conativa da linguagem. Nós temos aí uma imagem, saia de casa, só se for para fazer o bem. Nós tivemos aí essa questão da pandemia, de ter que ficar o máximo de tempo possível em casa. Só que, os bancos de sangue, claro, nós estávamos num problema sério de saúde. E os bancos de sangue ficaram em falta. Então, essa aí é uma campanha para estimular a doação de sangue. Falando, saia de casa só se for para fazer o bem. Ou seja, para ajudar, você pode sair de casa. Então, é o que está mostrando essa campanha aí. E aí nós temos aí a função apelativa. Saia de casa. Está tentando te ordenar, te pedir, te falar para fazer alguma coisa. Está tentando mudar a atitude do interlocutor. Mudar a atitude do receptor daquele texto. Ok? Então, lembra sempre disso. Se você é o autor do texto, se você é a pessoa... E aí, quando a gente fala autor do texto, não significa que é a pessoa que está lá, escrevendo o texto assim, ó. Não, 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 não. Não. É a pessoa que está falando. É a pessoa que está digitando uma mensagem no WhatsApp. Se você está criando algum texto de algum tipo, e você quer que o seu receptor tome alguma atitude, você quer apelar para que ele tome alguma atitude, e aí você vai usar os verbos faça, mude, transforme, me escreva de volta, me responda. Você está usando a função conativa da linguagem. Certinho? É muito simples essa função conativa. Eu acho que é uma das mais fáceis de todas, porque, principalmente, pela característica de ter o verbo no infinitivo. Vou deixar a definição para você, para resumir isso tudo. Então, a função conativa ou apelativa da linguagem acontece quando o foco do texto está no receptor ou interlocutor, com a finalidade de persuadi-lo a fazer algo. Você está tentando persuadir a pessoa a tomar uma atitude. E aí, quando a gente fala que o foco do texto está no receptor, no interlocutor, é porque você já viu na primeira aula desse módulo que, dependendo de onde está o foco da pessoa que está criando o texto, do objetivo com o qual ela está criando o texto, a função da linguagem muda. Então, quando o foco está na pessoa que está escrevendo o texto, a função da linguagem é outra. Quando o foco está na pessoa que está recebendo, na pessoa que está lendo o texto, a função da linguagem é a apelativa ou conativa. Ok? Muito simples, muito fácil. Essa foi a aula de hoje. Bora encerrar. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido certinho o que é a função conativa. Comenta aí o que você achou. Se você tem alguma dúvida, pode comentar que eu tiro suas dúvidas também, tá bom? O importante é não ficar com dúvida aí para você aprender direitinho as funções da linguagem, porque tem muita prova que cobra esse tipo de conteúdo, tá bom? Eu espero você na próxima aula e até mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho